Atenção mamães e papais super jovens, o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. Atenção mamães e papais. Atenção mamães e papais. Atenção mamães e papais. Papai Noel chegou. Ele está engasgando, ajuda ele. Ei, Lucas, ele não está engasgado. Como não? Ele fez... O Papai Noel fala assim, Lucas. Sério? Foi mal, Papai Noel. Irmão, o Papai Noel veio falar com você um assunto muito sério. Eita, pode falar. O Natal está chegando e eu tenho que dar presentes para as crianças. Sim, eu sei. Olha só, Papai Noel, o Luke está doido para ganhar um presente de Natal. Ah, mas ele não vai ganhar. O quê? O Luke não se comportou bem esse ano. E o Papai Noel só dá presente para quem se comporta bem. E agora? Se o Luke ficar sem presente de Natal, ele vai ficar muito, muito triste. Oi, Papai Noel. Oi, Papai. Luke? Vamos brincar! Sim! É... Quer dizer... Luke, a gente tem que conversar. O que foi, Papai? Luke, meu filho... Bom, é... Você vai ficar sem presente de Natal esse ano. Oh, não! Calma, Luke. Não chora! E agora, Gi? O que eu faço? Olha, ainda tem um jeito do Luke ganhar presente de Natal. É. O ano ainda não terminou. Ele pode fazer coisas boas ainda. Viu, Luke? O Papai Noel está te dando mais uma chance. Opa! Ei, público super jovem. Se vocês ainda não se comportaram muito bem esse ano, calma que ainda dá tempo. Façam coisas boas para o Papai Noel trazer um presente bem legal para vocês. Bom, vocês têm muito trabalho para eu à frente. Boa sorte, Luke. Oh, oh, oh. Eu volto no dia do Natal. E agora, Papai? Confia em mim. A gente vai fazer coisas boas e você vai ganhar muito presente de Natal. Muito bem, Luke. Aqui tem quatro tarefas que você precisa fazer. Comer comida saudável. Escovar os dentes, fazer o dever de casa e arrumar o seu quarto. Mas eu quero brincar. Só depois das tarefas. Não quero brincar. Luke, lembra do que o Papai Noel disse. Olha, ainda tem um jeito do Luke ganhar presentes de Natal. O ano ainda não terminou. Ele pode fazer coisas boas ainda. Então, Luke, por qual tarefa você quer começar? Arrumar o quarto. Muito bem, Luke. A sua primeira tarefa é arrumar o seu quarto. Papai, isso aqui está muito bagunçado. Exatamente. Olha, vou te contar. Eu não sei como é que você consegue fazer tanta bagunça assim. Papai, aprendi com você. Ao trabalho, Luke. E aí E aí Ooooooo! AAAAAA! HAHAHA! HAHAHAHAHA! HAHAHAHA! Muito bem, Luque! Luque, agora a sua próxima tarefa é comer uma comida saudável. Luque, o que você está fazendo? Comer uma comida saudável. E está gostosa? Ela é um dovinho, é extra. Por que isso não é comida, Luque, seu piradinho? Olha, você precisa colher uma fruta saudável, como essa daqui. Papai, conta para mim. Tudo bem, Luque. Luque, eu sei. Eu sei disso. Agora come a sua maçã. Isso aí, Luque. Depois que você comer essa maçã, a gente vai para a sua próxima tarefa, que é escovar os dentes. É muito importante. Luque. Ainda não, Luque! Ainda não! Ainda não! Muito bem, Luke! Finalmente chegamos na nossa última tarefa! Vamos brincar! Se você tivesse se comportado bem durante o ano, não estaria precisando fazer tudo isso de uma vez. Olha, sua próxima tarefa é essa daqui. Dever de casa! Oi, pessoal! O Papai Noel veio aqui falar com vocês. O Papai Noel chegou! Luke, você quer brincar? Não posso, eu estou fazendo o dever de casa. Esse é o meu garoto. Isso! O Luke está se comportando muito bem. Nos vemos na noite de Natal. Isso! O Natal já vai começar! 3, 2, 1... Feliz Natal, público super jovem! Luke, pode brincar com o seu presente de Natal! Opa! 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 Hum, hum, yum. Hum, hum, yum. Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho